Atenção, as cenas a seguir são fortes e você pode se assustar com a feiura dos atores, portanto tome muito cuidado. Roda a vinheta, vai! Canal Felipe Paiva apresenta... O Fantasma Misterioso Tô mais aqui embaixo! Você pode ser Felipe dentro do seu corpo. É verdade! Eu tô com medo, eu quero ir pra mim. Oi meu filho! Olá. Eu quero, eu quero, eu quero comida. Gente, eu separei vários filmes legais pra gente assistir hoje que vocês vão gostar pra caramba. Espera! Eu tenho que usar banheiro. Meu Deus. Meu Deus, cadê a gente? Eu vou rar. Eu vou rar. Eu vou rar. Eu vou rar. Eu vou rar não. Aquei! Aquei! Ébri? O que foi? Tudo bem? O que foi? 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 Meu Deus. O que foi? O que foi? O que foi? Ai! Ai! o que que foi? você vai gritando, saco? você acha que ele ia gritar, né? ai que que foi? gente, você não sabe o que eu vi, mano, eu vi uma coisa que passou no espelho o demônio? não, o capeta! o capeta? o capeta aonde? ali, ali no armário? eu vi um reflexo no banheiro aqui ó aonde eu tava aqui eu tava 15 que é uma aqui e passou para lá e aí gente está no show aí vai vamos assistir o filme que você já é mais eu acho que você tá vendo coisa demais vai vamos assistir deixa eu te expor aí para só ver que tu dá logo um colchão de cabelo isso aí você tá muito assim por causa do filme que a gente vai assistir que eu nem coloquei ainda e você já vai ver é sim você tá vendo até coisa demais eu não tô olha até me ligou essa menina e aí eu vou ligar na tv eu vou lá pegar a porta pra gente tá aí que eu já volto traz uma coloca pra mim eu acho que foi embora caso da desgraça de um aspecto eu tô com medo é sério acho que é coisa do filme se ele é senhor ainda não é mano é sério eu não tô querendo me zoar é sério tá com feliz de ser mais que foi na minha casa que não foi atrás o que a gente tá embora ai eu vou lá ver o que que é a gente eu caí ai tem nada aqui a gente também não coisa demais tem nada a gente ganha mais que já tá perdendo tempo vai lá e aí 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 meu deus que horas são gente 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 tá na hora de ir embora já acabou o filme gente tá na hora de embora já vai dar três horas da manhã o que a nossa minha mãe é da minha mãe vai gente vamos embora vamos hora aí Ai aí e aí e aí tá gente gente tá essential também baixa tá bom só graças a deus a Ai, tem que gravar a mão. Ele não tá lá em cima ainda. É verdade. Eu ia bater. Não, não. Não, ele segue em seguida. Quando você quiser. Calma. Meu Deus, cadê a luz? Já pode ir? Ai, tem que ser forte. Já vou gravar e já. Ai, não tá na mão. Ah, pegou eu ali. Feliz que eu sou peça. Já descarga, né? Já pode dar. Já tá gravando. Não sei. Não sei. Não sei. Vai. Vai. Fecha. Não, falei. Nossa, a sana é melhor. Você acha? A sana é melhor. Você não viu a sana? Ele passou um pedacinho. Tipo. Calma. Calma. Dá uma meia preta pra ele. Esse indivíduo aí. Não, não passa pra ele. Isso. Assim tá bom. Tá bom? Vai. Meu Deus. Ação. É, aí você fica parado. Ou corre e desce. Corre e desce a escada lá pro Cris. Tá bom. Então, seca a mão. Prepara. É. E ação. Meu Deus. Porque ele foi pra lá. Ele correu. Richard, você quer filmar e eu faço? É melhor. Ação. Meu Deus. Foi? Sim. Deu? Hum. Nossa, mas eu vou ter que passar por muito café pra trás. O que se acorrer assim, não? Coloca. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. É uma vitória. É uma vitória. É uma vitória. Não. Tá bom. Tá maravilhoso. Apaga a luz. Mas, tipo. Mas, aí eu grito o quê? Aí você vê que tá tipo assim. Eu tenho que secar a mão, né? É. Tá. Meu Deus. Meu Deus. Pegar minha mão de novo. Porque senão eu não vou secar a água. Eu não vou secar a água. Vai. Vai aqui. Uhum. É uma vitória. Esse ventinho não passa muito pra lá. Aí a gente vai falar. Aí. O que foi? Dois. Já. O que foi? O que foi? Ai! Ah! Eu vou subir aqui, né? Você já tem que tá aqui, ó. E você vai tá na onde? Você vai tá na onde? Você vai tá na onde? Porque eu tenho que ter uma noção. Não, eu vou tá na onde já. Você tem que jogar aí. Então eu vou ver se. Pode ser uma lação, a gente tem. Ação. O que foi? Eu tenho mesmo? Não, né? Ah, tá. O que foi? Não, ela não veio. Você pode cair quando ela solta. Um, dois, três e ação. Passa. Isso aqui vem no espelho. Vou ter que fazer assim e assim. Não. Eu não vi uma coisa. Eu não vi uma coisa, eu vi uma coisa passando. Eu não vi uma coisa isso. É verdade, eu posso fazer assim. Eu creio assim que ele grava isso aí. Agora você fala. Tá. Já foi? Aí eu falo que é um demônio? É, você fala um demônio? Eu vou ficar aqui também, né? Porque ele, no caso, tá aqui. Tá filmando já? Não! 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 Mas o rapaz já foi. Não, eu não fiz. Porque ele falou que não tava gravando. Ah, é, tá. Nossa, Felipe, eu vou te amar a cama. Não, continua. Ah, não tá gravando ainda? O capeta. Você não olha pra câmera. Eu não olha. O capeta, cacete. Pode ir? Tá, sim. Então, vamos lá. Aí já passa os três girando a mão. Tá. É, aí você nem... Você nem... Ali no armário, eu vi no reflexo do banheiro. Tá, vai, gravando. Vem aqui. Eu não entro. Tem que dizer que ela vai ser mais rápido. Ela ficou assim. Eu fiquei assim. Aí ela tá ouvindo. Aí eu vou fazer assim. Eu tô procurando ali, tipo... Quando ela fizer assim, já, tipo... Pra contar, você já desliga. Demora no lugar. Vai. Gravando. Tá gravando? Calma. Cris, vai ser cara de lesão. Vai. Pode ir. Eu tava aqui. Eu sei que a mão aqui. E ele foi pra lá. Ah! Não apagou. Não, não apagou. Eu tava aqui. Eu sei que a mão aqui. Eu tava aqui. Eu sei que a mão aqui. Eu sei que a mão aqui. Eu esqueci. Eu sei que... Ah, estou muito confuso agora. Calma. Ela apei a mão aqui. Eu sei que é difícil. É, mas vai fazer, eu sei que a mão aqui. Ah, eu sei que a mão. Não vai. Calma. Calma. É... Eu tava aqui. Eu sei que a mão aqui. Ele passou pra lá. Eu tava aqui, eu saquei a mão aqui e ele foi pra lá. Só deu um jaquezinho. Eu tava aqui, eu saquei a mão aqui e ele passou pra lá. Não pode não, fala do outro. Pode ir? Vai. Ligado. Eu tava aqui, eu saquei a mão aqui e ele passou pra lá. Aaaaaah! Foi o Luiz. Tá, é o primeiro. Não, 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 não. Só para de gravar pra gente descer esse cara. Você fala, você não... Tá bom, peraí que eu já volto. Traz uma coca pra mim. Tá. Ah tá. Puxa, eu tô, tô bom. Você tá bacana de louco? E... Vai. Você fala quando tiver gravado. Mas eu vou assim, o sapo emboliou o boi? Tá. Grava aqui. O sapo emboliou o boi? Você fala assim, que? Pera, vocês viram o que? Vai. Não, eu só falo assim. Ah, eu vou lá no outro. Tá. Tá filmando já? Dois juntos. Meu Deus! Felipe? Para! Vai! Felipe? Meu Deus, o que que foi? Tá, vai, vai. Tá filmando? Tá gravando? Tá gravando? Tá. Vai gente, tem nada aqui. Vamos assistir o vídeo. O que é de óculos? O vídeo? Enfogado no YouTube. Vai. Não, porque o olho é assim, tipo, todo tá assim, ó. Só um tá assim. Deixa ligado. 1, 2, 3. Vai. Toma a capa. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ai gente, vocês estão... Não, deixa ligado. Deixa ligado, então vai aparecer noas horas depois. Eu já vou que tô com deitação. Vai. Vou tá assim, ó. Vai, vai. Vai se pode pegar. Não, Felipe, vai, vou colocar a perna aqui. Não, você tá na vida do jeito, dorme aí. Se joga. Eu gostaria assim colocar a perna aqui, vê seu cheiro. Se joga aí. Se joga aí. Se joga aí. Se eu derrubar alto. O Cristo ronca. O que é isso que eu peço? Ronca, Cristo. É sério, vai. Ronca, casete. Ronca, casete. Ronca, casete. Ronca, casete. Ronca, casete. Ronca, casete. Não, tem que acordar e falar que tá da hora, gente. Vai, continua. Vai, continua. Deixa eu ver como ficou. Ah, foi? Deixa eu ver como ficou. Deixa eu ver como ficou. Não, não, não. Quanto tempo quer apagar? Apagou. Tá, mais as duas ou uma? Uma só. Ah, sabe como é o vídeo? Eu vou tentar com a edição. Tá. Aí me encerra. Oh my fucking sea, drop. One, two, three, four. ปed. Escrepto. Quando eu levantar, nem levantar. Agora não pode abaixar aqui não. Primeiro você não. Abaixei, dá um choque. Oi, Gar使. Não, me cheguei na câmera. É um de cada vez que sobe. Ah, tá. É melhor tentar o que fazer. Eu também. olá 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 e galera do youtube Oi galera, o vídeo vai ficar por aqui, eu espero que você vai ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, compartilha, não siga o meu Instagram, vai estar na descrição do vídeo, oi galera, o vídeo vai ficar por aqui, vamos falar juntos, vai, de novo. 1, 2, 3, se você gostou, compartilha com seus inimigos, porque eles também merecem ver nosso vídeo, ver vídeo do canal dele, no caso, ver vídeo do canal dele, o que é que está acontecendo, você tem que mostrar a realidade, o vídeo vai ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, não se esquece de já deixar o seu like, se inscrever aí embaixo, ativar o seu like, ativar o sininho e compartilhar para todos os seus amigos, se você gostou, também comenta aí embaixo, que eu trago eles de novo, vou deixar o Instagram de cada um aqui embaixo na descrição, e a gente se vê sábado que vem, tchau! Ficou bom? Ficou bom. Não basta.